Olha aqui, muitas meninas tem essa parte que é a parte da clavícula funda, ou a famosa saboneteira como todos conhecem. Tá aqui, ó, é bem fundinha, da minha cliente. E é muito simples, tem menina que bota força na fita. O que eu indico pra você, não puxa fita, não coloca força na fita. Vai quanto a mão leve, ó, coloco o dedinho aqui, ó, coloco lá dentro, ó, com o meu dedo, tá vendo, ó? Ó, prendo a fita aqui dentro, e aí é que eu venho com essa fita lá de encontro ao bico do peito da minha cliente. Olha só, eu prendi aqui com o dedinho, bem leve, dentro da famosa saboneteira, e aí vai ficar mais difícil dessa fita soltar. Se eu tivesse feito isso, ó, só uma suposição, tem muitas meninas que fazem isso, ó, puxa a fita, puxou, colocou força, jogou, ó, puxou e colocou força. E eu já percebo que ela tá descolando, tá vendo, ó? Ela já começa a descolar, e isso não é bacana, porque de certa forma vai atrapalhar o bronze da tua cliente. Então essa é uma dica bem bacana aí, que você pode estar utilizando no espaço.